A moto da marca Yamaha foi recuperada na tarde de ontem no Morro da Esperança e havia sido furtada na manhã do mesmo dia ao lado da Igreja da Matriz. Os suspeitos são Genival Rosa da Silva, de 37 anos, e Catita. No momento da apreensão, Catita, o condutor do veículo, conseguiu fugir. Mas Genival não teve a mesma sorte e acabou sendo pego juntamente com uma arma branca. Está oferecendo o veículo por um valor de R$ 700,00. Isso trouxe curiosidade para os policiais. Inclusive foi recebida a denúncia pelo sargento Edelfonso, que se encontra em serviço no mercado central, e logo ele passou essa informação ao Copom. E em seguida a polícia diligenciou para tentar encontrar o elemento que se encontrava com a moto. Catita já tem diversas passagens pela polícia. Tem, tem várias passagens, inclusive é ex-presidiário. Eu acho que ele deve estar em liberdade agora, por esses dias aí, tem que estar em liberdade por esses dias aí. E já, ao sair, já continuou a praticar delitos e atos criminosos. O acusado apreendido não quis dar entrevista, mas afirmava o tempo todo que não participou do furto. O acusado apreendido não quis dar entrevista, mas afirmava o tempo todo que não quis dar entrevista. O acusado apreendido não quis dar entrevista, mas afirmava o tempo todo que não quis dar entrevista para quem fosse no caso.